Então, bora de quebra-pau? Vocês querem ver o pau-torá, como diria a Jojo Todinho? O Fernando, que é um cara meio esquisitão, né? Ele é meio esquisito, ele é meio antissocial, ele é meio cara de bunda, né? Ele fica ali com aquela cara de, né, que não tá gostando de nada, não consegue interagir com os demais peões. Certamente, nas próximas roças, ele vai figurar lá, porque ele não tem aliados no jogo, não se expressa muito bem e é muito fechadão. Não gosto também do Fernando, acho ele bem, assim, antipático. Mas, ele tá tretando com uma outra pessoa que militou errado. E quando milita errado, pra mim, não tem vez, não tem oportunidade pra quem tenta destruir uma pessoa através de uma pauta tão importante. Quem esvazia a pauta, pra mim, tem que rodar, né? Porque a sociedade carece de informações dessas pautas que são totalmente relevantes. Eu digo aqui, é importante a gente aprender sobre violência doméstica, é importante a gente aprender sobre racismo, homofobia, etarismo, capacitismo. Tudo isso, nós temos a obrigação, como ser humano, de evoluirmos, aprendermos, deixarmos expressões que antes se usavam e que hoje são consideradas, né, inutilizadas. Tudo isso é um processo gradativo de evolução. Agora, quando vem uma lacradora querer se sobressair no jogo e querer queimar uma pessoa só, né, pra poder obter vantagens em cima disso, eu sou fora Gisele de carteirinha. Desde o primeiro momento em que ela tenta imputar um crime pra cima do Zé Love, eu não suporto essa menina. Então, é um quebra-pau de duas pessoas que eu não tenho a menor, né, a menor simpatia que sai aí os dois o quanto antes. Então, a gente vai acompanhar o quebra-pau dele, mas é quebra-pau mesmo, hein, gente. Vamos acompanhar e eu tenho certeza que vocês vão adorar. Solta lá, Gabi. E aí ...na roça ali, na frente de todo mundo que não é pai e mãe de ninguém. Eu não falo que eu sou. Eu não falo que eu sou. ...para cuidar dos outros. Vocês falaram na roça. Vocês falaram na roça. Vocês falaram na roça. Eu falo que eu sou. Ah, vocês são próstata pra caralho, mano. Vocês são hipócritas. Vocês são hipócritas. Vocês são falsas, vocês são hipócritas. Caralho, vocês são hipócritas. Você é uma mentira. Você é cobra. É isso que o senhor é. É isso que o senhor é. Caralho. Isso se dá. Porque eu falei que eu ia vir cuidar da minicabra porque eu queria sair um pouco da cozinha. Daí pediram pra eu ficar um pouco mais na cozinha. Foi isso que aconteceu. É que vocês estão putos porque eu mandei o Saja pro negócio. Vocês estão querendo já assar comigo, mano. Vai tomar no seu cu. Porque você é mentiroso. Vai tomar no seu cu. Vai tomar no cu. Vai tomar no seu cu. Tá nervosa porque eu mandei o Saja pra merda. Você tá aí, ó. Mano a dor dos outros. Vai tomar no meio do seu cu. Vai arranjar a sarna pra se co... Acabou, Jéssica? E todo mundo já caiu sua máscara lá. Não precisa ficar com medinho. Eu não tô com medinho. Você tem medo muito mais de você, cara. Você tem medo o tempo inteiro. Jogou o voto fora. Jogou o voto fora. Ah, até a Galisteu. Porque eu já tinha colocado quem eu queria lá. E vocês estão nervosinhos por causa disso. Que nervosinho, rapaz. Meu nome é Chacha? Meu nome é Anão. Aqui você não tá no Masterchef, não. Você tá na Fazenda. Ai, tá bom. Ficou fazendo banana pra nós lá, achando que vai intimidar. Rapaz, um macho pra me intimidar, ele tem que ser muito capaz mesmo, hein? Só que ninguém confia em você nessa casa. Tá sozinho. Porque todo mundo sabe o falso que você é. E a cobra é você mesmo. Ela quer trazer essa história de macho me intimidar. Ali não tem isso de macho ou fêmea. Ali tem sobre peões, sobre jogo. Ela quer militar. Ela quer arrumar alguma brecha pra colocar o conhecimento de causa dela, da atuação que ela exerce aqui fora como advogada, criminalista. Sai pra lá. Não tem que usar esses termos. Macho não vai me domar e tal. O cara não tá tentando te domar. Mas ele também perdeu a linha. Vamos combinar que ele mandou dar meia hora de bunda, né? Vamos falar o português, claro, aqui. Isso também não se fala pra uma mulher. Sem querer ser o lacrador aqui. Vocês sabem que eu detesto esse tipo de papel. Não me cabe esse papel. Mas não se fala isso também. Vai dar meia hora de bunda. Isso aí também não se fala. É extremamente baixo e subterrâneo. Ainda que seja no momento da treta. Eu acho que tem argumentos um tanto quanto mais eficazes. Argumentos de verdade que podem ser utilizados pra poder quebrar a cara da pessoa na argumentação. Quando você baixa o nível dessa maneira, aí também não é legal. Gente, eu quero ver o recado aqui de todos vocês. Mas antes eu vou dar um recadinho.